Fala meus bonitos, como vocês estão? Eu sou o Hades, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo E no vídeo de hoje nós vamos fazer a nossa outra parte de mais descobertas muito legais que nós temos no God of War Ragnarok Muito obrigado ao apoio de todos naquele primeiro vídeo, foi muito bem E vocês deram até algumas dicas que eu usei de vocês aqui, de descobertas que eu também não sabia Olha que da hora, então antes da gente começar o vídeo não se esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e vem comigo pro vídeo Galera, só quero lembrar vocês que se vocês estão buscando promoções de Black Friday aí Nós estamos com um grupo que hoje nós estamos cobrindo sucesso de promoções de jogos, tecnologias a promoções gerais Então acesse o link que tá aí na descrição, hein Bem, nós sabemos que o Odin, ele é o mestre dos disfarces, né Ele se disfarça o tempo todo e isso inclusive é parte principal da trama, esse disfarce de Odin Porém tem um detalhezinho que eu acredito que ninguém iria notar se não fosse o próprio diretor do God of War Ragnarok Falando disso numa entrevista, pois é, olha que curioso, tá Assim que a gente chega em Svalta of Ragnarok, por exemplo Tem uma pontezinha ali, eles tocam o sino, né Tipo, alertando como se a gente não fosse bem-vindos ali na cidade dos anões E logo em cima da ponte a gente consegue ver que tem um anão que olha pra gente e ele cospe ali O diretor revelou que aquele anão que está ali é simplesmente Odin O que faz todo sentido pelo fato de que Odin está nos acompanhando e ele precisa ir até onde a gente vai resgatar o Tyr Pra se disfarçar propriamente do Tyr Então, sim, ele está ali junto com a gente quando a gente está chegando na cidade E meio que está sempre acompanhando os nossos passos de disfarçado de anão Olha que maravilhoso, né E isso, a gente vai pro segundo easter egg Porque também faz parte do primeiro Então, eu separei em dois porque isso aqui já acontece em outro local Mas ele complementa esse primeiro easter egg Isso aqui é conteúdo depois de zerar o jogo, então eu vou falar algumas coisinhas, beleza? Quando a gente vai pra prisão em Newfoundland, a gente encontra o próprio Tyr E o Mimir, ele teoriza de que aquelas pessoas que estão presas ali Elas são simplesmente pessoas que o Odin usou para poder se disfarçar delas E o Mimir até diz, né, que essas pessoas talvez precisem estar vivas Para o Odin poder conseguir concretizar esse disfarce E que esse deve ser o motivo, inclusive, de que o Tyr ainda está vivo E isso daí meio que se confirma Porque se a gente descer justamente na primeira parte, ali no primeiro andar Né, de cima pra baixo A gente encontra uma cela exatamente com este mesmo anão Que estava em Svald of High Então, o Odin pegou, prendeu ele pra poder simplesmente assumir a forma dele Olha que bagulho genial e totalmente minucioso Maravilhoso, né, cara? Mano, outro pequeno detalhe, assim como o 2018 fez Era deixar algumas mensagens subliminares ali Uma parada jogo dos sete erros Que meio que já revelava o final No primeiro, ali no 2018 A gente tinha runas espalhadas pela casa Que significava Loki, né? Revelando já no início que o Atreus era o Loki E aqui a gente tem algo muito semelhante E que, tipo, estava debaixo do nosso nariz o tempo todo Não só dos personagens, como do próprio jogador E isso é muito legal também Quando a gente resgata o Tyr, que é o Odin, né? O Tyr falso Toda vez que esse Tyr fala E se você está usando as legendas habilitadas Você vai conseguir ver isso Toda vez que o Tyr fala alguma coisa As legendas aparecem Tyr T-Y-R Sem acento Mostrando que este é o Odin Entretanto, no momento que nós encontramos o verdadeiro Tyr Nós vemos que o Y possui um acento Isso indica que quem está falando agora É o Tyr verdadeiro Então não foram só os personagens dentro do jogo que foram enganados Nós estávamos sendo enganados o tempo todo E estava debaixo do nosso nariz E é outro detalhe que eu achei sensacional quando eu vi Sim, mais um detalhe de uma luta inicial contra o Thor Desta vez, né? Depois daquele ataque De chocar o Mjolnir com o Leviathan E aparecer aquele raio todo ali O Thor começa a meio que Implicar com o Kratos Até o Kratos meio que dá uma leve estourada ali E nesse momento de fúria O Kratos consegue dar um soco muito poderoso no Thor E isso faz até um dente do Thor sair Ele põe e cospa e joga fora o negócio Olha que legal, né? Se a gente voltar nesse exato local Para você acessar essa área É só você usar ali o templo de Tyr e Nidgard E usar uma das escadas ali do templo Você consegue descer e acessar essa área Onde você sim Você vai encontrar ali no chão Simplesmente o dente do Thor Olha que negócio Muito massa mesmo Um detalhe tão minucioso E os caras, tipo, deixaram ali E eu achei muito legal Nós fomos apresentados logo ali no início do jogo Com o Ratatotsky, né? Que ele cuida ali da árvore dos nove reinos E a gente faz até uma quest bem interessante Para esse personagem E ele diz que você pode chamar ele Simplesmente tocando o sino que está ali Porém, né? Você pode meio que dar uma leve irritada no Ratatotsky Se você ficar o tempo todo tocando aquele sino Ele vai começar a falar que ele já está ali Mas que você não vai tirar a paciência dele e tal Falar, ah, eu já vi que você tocou aqui Você não vai tirar a minha paciência e tal Até no momento em que ele simplesmente estoura E fica muito bolado com o Kratos Isso aí acontece Ah, o som dos sinos dói um pouco dessa distância Então tem como o senhor Que evitar? Eu já estou aqui Como antes Então Ah, entendi O senhor está tentando me fazer surtir De propósito, não é? Mas eu não sou tão influenciável assim, meu caro Para com esse sino, idiota Minha nossa, me perdoe Eu não sei o que deu em mim Ué, eu imagino a primeira pessoa Que ficou ali jogando esse negócio O tempo todo no sino Para ver até onde ia dar Deve ter dado E garantido umas boas risadas aí Em Vanaheim Se a gente for ali Para este ponto específico do mapa A gente vai encontrar uma árvore Um galho de árvore Um tanto peculiar Pois é Acho que você já sacou O que é isso aí É um design muito semelhante Ao Groot Então eles deixaram um easter egg aí Do pequeno Groot Para a gente poder ver Isso daí aparece também Em alguns momentos do jogo Também em Vanaheim Se eu não me engano Mas aqui foi o local Que eu achei mais fácil Isso daí Assim que nós chegamos Em Svald of Hain Nós encontramos Um anãozinho ali Que é o Raeb E ele fica tocando ali A musiquinha dele E beleza É um personagem dentro do jogo Mas Muitos não sabem Porém Este personagem Ele é simplesmente Também Um músico na vida real E não é ninguém mais Ninguém menos Que o próprio Beer McCreery Que é O musicista O diretor ali De música Do God of War 2018 E também Do God of War Ragnarok E ele interpretou um papel De um músico Dentro do jogo Que honra E as músicas desse cara São absurdas né E simplesmente Marcaram Principalmente a música Clássica do God of War 2018 Não sei se vocês lembram Mas num vídeo de curiosidade Que eu trouxe aqui É possível ali Nas estantes Conforme a gente acha Alguns itens E entrega pro Brock Lá em 2018 Esses itens Aparecem na estante Dessa vez A gente tem um detalhe Semelhante Que envolve Um outro easter egg Que eu trouxe no vídeo passado Se a gente encontrar Todos aqueles poemas De cavar-se né Que eles são referências A outros jogos da Sony Todos esses poemas Irão pra estantes De livro Lá na própria sala Da casa do Sindri Então conforme a gente coleta E quando a gente coletar Todos vão estar Todos os livros Com todas as capinhas Cada um De um jogo da Sony Específico né E se você ainda não Saber desse easter egg Só olhando as capinhas Eu acho que você vai conseguir Identificar Diversos jogos aí Nós temos um aqui Que nós trouxemos em vídeo Caso você não tenha assistido E queira assistir A história completa Mas é um easter egg Envolvendo a quest Chamada Pelos Reiros Que é aquela quest Onde nós encontramos Uma fogueira Com fogo de arco-íris E nós procuramos Uma série de ingredientes Essa história Dos dois personagens Que estão envoltos Nesta quest Diz sobre dois desenvolvedores Da própria Santa Mônica Onde um deles Infelizmente faleceu E essa história Conta como os dois Se conheceram ali Pra você saber Um detalhe completo Porque é uma quest longa Eu vou deixar o link Aí pra vocês Nos comentários E por último Nós temos um aqui Que foi um inscrito Que comentou pela gente Eu vi muita gente Falar que é um easter egg Disso Porém esse easter egg Eu ainda não tenho certeza De fato Se é referenciado Ao Dark Souls Como alguns acharam Eu vi algumas pessoas Falarem que poderia ser Uma referência A Assassin's Creed Também Mas vamos lá Deixa aqui O que vocês acham O que vocês interpretaram Por isso O Brigger Quando ele Meio que se sacrifica Ele cai de uma altura Extremamente Bizarra Daquele barco Porém ele Sobrevive à queda Ele vai parar Lá na cratera Onde a gente Encontra ele De novo E a gente pode Conversar com ele Ali E né A Freya pergunta Como ele sobreviveu A esta queda E ele simplesmente Diz que Rolou E isso Me lembra De fato Um easter egg De Dark Souls Porque Tudo que a gente Precisa fazer Para sobreviver Nos jogos Souls É rolar O tempo todo A gente está rolando Como sobreviveu A uma queda Daquelas Eu rolei Até mais E a gente sabe Que o God of War Os desenvolvedores De God of War Eles já falaram Que gostam muito Dos jogos Souls Inclusive tem um easter egg De um jogo Souls Ali que é o do Bloodborne E isso pode ser Sem uma referência A Dark Souls Mas Fica aí Meio que aberto Algumas interpretações Mas queridos Esse aqui é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Não se esqueça De deixar seu like Se inscrever no canal Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no popô Até a próxima E tchau